Eu sou a Alves, lançando mais uma Bora que é sucesso, meu patrão Vem, não aguenta, bebe leite Bora! Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Sente saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Vem de volta pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Vem de volta pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana Oh, 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 oh Esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Vem de volta pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? Caramba, seus homens e seus pecados A pancada de pó E a galera já dançou Uh 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 Obrigado.